Tudo bem com você? Eu sou Gilberte Martins, aqui no canal TV Resistência Contemporânea. Nós vamos nesse pequeno e importante, necessário vídeo, dar uma geral dos apoios que Lula está buscando para vencer no segundo turno. Fique conosco até o final, uma, duas, três, quatro, quatro matérias que a gente vai mostrar rapidamente para poder passar, compartilhar com você, trabalhadora e trabalhador, juventude brasileira, um pouco do que está acontecendo em relação aos possíveis apoios que Lula vai receber para vencer em segundo turno. Antes eu quero te pedir, por favor, se inscreva no canal, torne-se membro ou membra, R$ 2,99 ao mês, se você puder, dê o like, gostei e compartilhe o nosso vídeo. Vamos aqui para o nosso vídeo. Temos pouco tempo, aí cerca de 26, 27 dias, para a gente correr atrás de mais votos, está faltando muito pouco, e dos apoios. Para a gente conseguir esses votos, precisamos também dos apoios, por exemplo, do Cílio Gomes, que ficou com 3, alguma coisa, milhões de votos, e a Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, que conseguiu uma carrada de votos, foram mais de 5 milhões de votos, uma carrada para o tamanho político dela, que até a CPI, da Covid, a CPI lá do Senado, era muito pequena, muito desconhecida, então conseguiu ficar em terceiro lugar nas eleições agora, no primeiro turno. Então é importante ter o apoio desses dois. Mas tem outros apoios importantes, tá? A Gereissat, que já declarou o apoio, a gente vai mostrar aqui, colocamos a foto dele na capa, a continuidade do apoio do Omar Aziz, do Otto Alencar, né, do PDT, do Solidariedade, então nós vamos mostrar aqui a matéria rapidamente nesse vídeo, para a gente compartilhar com o nosso seguidor, com a nossa seguidora, esse momento. Vamos colocar aqui, ó, um por um, vamos colocar o Kassab, vamos falar aqui do Círio primeiro, né, Olha isso aqui, ó, Círio vai seguir decisão do PDT, que negocia apoio a Lula. Deixa eu ver como é que vocês estão vendo, estão, né, então tá aqui, ó. Olha aqui, o ex-ministro Círio Gomes do PDT vai seguir a posição de seu partido sobre quem apoiar no segundo turno entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e o Bozo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do PDTista, segundo reportagem publicada nesta segunda-feira pelo jornal O Globo. Apesar das agressões ao ex-presidente Lula, Círio considerou necessária a unificação do PDT, que saiu fraquecido da eleição. A legenda perdeu duas cadeiras na Câmara Federal, saindo de 19 para 17 deputados. Também não elegeu candidato algum para governo estadual. Mas Círio ficou em quarto lugar na disputa ao Palácio do Planalto, com apenas 3% dos votos. Então tá aí a primeira notícia. Círio vai seguir decisão do PDT, que negocia apoio a Lula. E isso já foi dito, já foi falado na imprensa. Vamos colocar outra aqui pra você, trabalhador e trabalhadora. Falamos do Círio, agora vamos colocar o Kassab. O Kassab ficou uma espécie de cima do muro, uma indecisão danada que atrapalha. Kassab do PSD. Kassab dá sinal verde para aliados apoiar Lula contra Bolsonaro. Então tá aqui, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, deu sinal verde ao senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, para angariar apoio de lideranças do partido à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no segundo turno. Os senadores Omar Aziz e Alexandre Silveira, que estiveram com Lula no primeiro turno, já indicaram apoio à articulação. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, que também apoiou o petista, é o próximo alvo, informa a coluna do Estadão. Então tá aí, Kassab dá sinal verde aliados para apoiar Lula contra Bolsonaro. Vamos tirar isso aqui, e vamos colocar as outras duas notícias, para você ter uma noção da importância dessa questão. Olha aqui, outro aqui, agora novamente com a Simone Tebet e com o Ciro. Deixa eu ver se vocês estão vendo, vocês estão vendo, agora vou mostrar aqui. Programa Econômico de Lula vai incorporar a proposta de Ciro e Tebet. Tá aqui, ó. Em busca de consolidar a dianteira do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições e garantir uma vitória no segundo turno, economistas do PT, ouvidos pela Reuters, sugerem que o programa de governo do partido incorpore propostas de Ciro Gomes e Simone Tebet. Então tá aqui, ó. Programa Econômico de Lula vai incorporar a proposta de Ciro e Tebet, tá? Pra conseguir o apoio. E a última, a última é essa aqui, que eu vou mostrar pra vocês, né? É, peraí, peraí. Olha aqui, ó. Tá? Aí essa aqui fecha, ó. PDT promete anunciar apoio a Lula nesta terça, se PT incorporar três propostas de Ciro. A direção nacional do PDT se reunirá no final da manhã de hoje e deve anunciar o apoio a Lula no segundo turno da eleição presidencial, disse o presidente da sigla, Carlos Lupe. Então tá aí um pouco pra você, né, dessa situação, desse cenário político em busca de apoio de Luiz Inácio Lula da Silva. E a outra saída de Lula é mirar no Sudeste, onde nós tivemos grandes problemas durante o primeiro turno. Mas é possível. Com teu apoio, trabalhador, trabalhadora, juventude, é possível. Se você gostou, comente, se inscreva, compartilhe, torne-se membro. A gente precisa de vocês nessa luta. Obrigado e até o próximo vídeo.